Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo do nosso plantão do auxílio emergencial e hoje começamos essa manhã de quinta-feira com notícias importantíssimas e o como eu havia falado para vocês, para quem confia no canal, confia nas informações que eu passo aqui para vocês diariamente que teríamos novidades boas e positivas e realmente já começamos a tê-las temos a confirmação da prorrogação do auxílio emergencial em um estado a confirmação saiu e o governo será obrigado a pagar o auxílio mais duas parcelas nesse estado eu já vou explicar melhor essa situação para vocês além disso, temos também o norte e nordeste do país criaram ou alongaram programas para suprir o auxílio emergencial o que mostra que a situação está cada vez mais difícil não somente em uma região do país, mas em todas as regiões de forma nacional temos também a proposta de um senador que pede a prorrogação do auxílio emergencial em 600 reais e ele além de pedir, ele explica como isso pode ser feito de forma simples temos também neste vídeo a reunião que aconteceu entre líderes governistas com o ministro da economia Paulo Guedes e esses líderes, a pauta principal dessa reunião foi pedir a Paulo Guedes uma solução rápida para a volta de um novo auxílio ou a prorrogação do auxílio emergencial além disso, como eu mostrei no vídeo para vocês de ontem os novos presidentes da Câmara e do Senado também defenderam a prorrogação do auxílio emergencial então esse vídeo está repleto de novidades e novidades positivas como eu havia falado para você que teríamos ao longo da semana então já peço a todos vocês que para continuar acompanhando aqui as informações, as notícias sempre confiáveis, de fontes respeitáveis clica no gostei é uma forma de você apoiar aqui o canal e ajuda muito aqui o produtor então clica no gostei, se inscreva no canal compartilha ao máximo com seus amigos, amigas, grupos de whatsapp, grupos de facebook no seu grupo familiar e com todo mundo que você conhece que está esperando uma resposta pelo auxílio emergencial não se esqueça também de clicar no botão gostei que é muito importante ativar o sininho, porque você ativando o sininho assim que eu envio um novo vídeo você já recebe uma notificação imediatamente e sem mais delongas, vamos para as informações do vídeo de hoje que estão imperdíveis e não se esqueça, assista o vídeo até o final porque se você sair no meio do vídeo você acaba perdendo alguma informação de relevância vamos então para as informações vamos começar aí de cara falando é lógico, da prorrogação do auxílio emergencial que foi confirmada e o estado, como vocês já devem saber é o estado do Amazonas havia sido feito pedido pelo governo do estado para a prorrogação porque lá é um estado que está em situação precária totalmente complicada em relação à pandemia, em relação à doença e também é importante eu mostrar aqui para vocês que tem muitas pessoas que falam que as informações não são verdadeiras então é importante mostrar em diversos sites que a notícia é verdadeira e que temos essa notícia aí em diversas fontes diferentes então temos aqui da revista Veja temos aqui também do G1 que é o site da Globo e também temos da CNN que é outra empresa reconhecidíssima aí de televisão então é importante fazer esse alarme aqui antes de começar com as informações porque muitas pessoas dizem que eu passo informações que não são verdadeiras então já quero que vocês deixem a opinião para vocês para essas pessoas que pensam negativo e que não apoiam essa nossa causa essa luta de milhões de brasileiros que esse não é momento para discussão o momento aqui é apoiar para que essas pessoas tão necessitadas passando necessidades e até fome voltem a receber o benefício mas sem mais delongas porque esse não é o fator principal do vídeo e nem temos que dar a nossa atenção a esse tipo de pessoa vamos então continuar aqui a decisão aconteceu e a justiça obriga que a União pague mais duas parcelas de 300 reais por mais dois meses aos moradores do Amazonas vamos mostrar aqui a informação agora do site do G1 que é bem mais completa a justiça então federal do Amazonas obrigou que o governo federal prorrogue o auxílio emergencial em 300 reais para moradores do estado a determinação é o benefício seja concedido por mais dois meses por conta do novo surto que o estado enfrenta em decisão publicada ontem ou seja na última quarta-feira o juiz federal Ricardo Augusto de Sales determina multa diária de 100 mil em caso de descumprimento ou seja este estado com certeza vai pagar porque vai sofrer multas se não pagar o auxílio emergencial em 300 reais por mais dois meses a todos os beneficiários que vinham recebendo até dezembro o benefício além disso fato importante de dizer para vocês a justiça deu um prazo de até 15 dias para que o pagamento comece a ser efetuado ou seja como está no título e como vocês podem ver o pagamento vai começar já neste mês para os moradores do Amazonas de forma subsequente a última parcela recebida desde que o beneficiário ainda tenda os requisitos estabelecidos é claro que todos que recebiam o auxílio emergencial até dezembro a grande maioria não vou dizer 100% mas quase que 100% ainda tem os requisitos e vão começar a receber e no prazo de até 15 dias então ainda este mês por volta do dia 20 vai começar a já receber mais uma parcela do auxílio emergencial no valor de 300 reais e em relação também a essas pessoas que dizem que o benefício ao auxílio emergencial não é mais necessário que as pessoas têm que voltar a trabalhar olha o que diz então para esse tipo de pessoa em relação a isso conforme a defensoria as medidas mais restritivas de isolamento são imprescindíveis mas é indispensável a proteção social da população por meio da continuidade do auxílio para que os mais vulneráveis também possam realizar o isolamento social sem colocar em risco sua sobrevivência e de suas famílias então é isso que disse a defensoria por essa volta do benefício no estado do Amazonas e além dessa volta no estado do Amazonas o que já é um ponto importante para que a volta aconteça de forma nacional porque muito foi dito pelos médicos e especialistas que a situação do Amazonas pode não ser a única se continuar da forma que está a vacinação de forma lenta pode ser que outros estados passem pelo mesmo problema que passou ao Amazonas então outros estados já estão tomando medidas também e essa esse apoio essa volta em Amazonas cria força também para outros estados em São Paulo por exemplo o prefeito ampliou a renda básica emergencial por mais três meses é um benefício concedido a beneficiários do Bolsa Família que tinham um trabalho informal vendedores ambulantes trabalhadores informal e outros prejudicados pela pandemia esses além do benefício do Bolsa Família receberam ainda mais 100 reais mensais por pessoa da família então se a pessoa tiver recebendo o Bolsa Família e tiver mais três pessoas vai receber aí 600 quase 600 reais aí de Bolsa Família porque é uma ampliação aí da renda básica emergencial no estado de São Paulo e isso por mais três meses então como vocês podem ver como o governo federal não está tomando a medida de âmbito nacional para que volte de forma nacional para todos os estados os estados de forma isolada estão fazendo o seu próprio auxílio emergencial para beneficiar essas pessoas o que demonstra a total necessidade da volta do auxílio e não para por aqui então se você não clicou no gostei ainda já clica no gostei já compartilha com seu amigo com seu amigo com seu familiar porque temos mais notícias temos a progação no Amazonas temos essa ampliação da renda básica em São Paulo e o norte e nordeste já criaram ou alongaram os programas essenciais para suprir o auxílio emergencial olha a situação como está e o que os estados do norte e nordeste nas cidades estão fazendo em relação a isso mesmo com caixas apertados pela queda de arrecadação prefeituras e governos estaduais do norte e nordeste do país estão usando recursos próprios e criando ou ampliando o programa de transferência de renda após o fim do auxílio do governo federal à população de baixa renda as duas regiões eram proporcionalmente as que mais tinham beneficiários e portanto dependiam bastante do valor para amenizar os impactos econômicos dos decretos de isolamento social então como a gente pode ver não somente Amazonas São Paulo outros estados já estão criando medidas para ajudar essas pessoas o que mostra a total necessidade de que o governo federal volte com o auxílio de forma nacional e que todos os estados sejam beneficiados no momento nessa situação crítica que muitos passam a ter fome o auxílio as pessoas só querem que volta nem que seja novamente em 300 reais mas elas precisam que volta é claro que todos nós queremos em 600 reais porque com o aumento da alimentação o preço absurdo dos alimentos 300 reais não vai dar para comprar nada mas de qualquer forma já seria uma ajuda porque as pessoas precisam porque estão passando fome quem tem fome não pode esperar e continuando com as informações senador propõe o auxílio de 600 reais bancado com um corte na renúncia fiscal então além de ele propor esse auxílio ele explicou como pode ser feito a volta desse auxílio explicou o método que o governo deve utilizar para conseguir recursos que era uma queixa do governo que não tinha recursos ele explicou como conseguir esses recursos sem quebrar o teto de gastos e sem nenhuma aprovação de PEC emergencial ele mostra de forma simples que é possível voltar e voltar com urgência qual é essa proposta então o projeto de lei apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues prevê a extensão do auxílio por mais 4 meses com parcela de 600 reais pela proposta ela seria bancada pela redução de 30% das renúncias fiscais da União e pela tributação de aplicações em fundos de investimentos fechados e o que ele diz com suas palavras a partir desse meio de janeiro temos 68 milhões de brasileiros desamparados estamos com uma média de mais de mil mortes por dia há vários dias e teremos um agravamento das crises sanitárias econômicas se não tiver nenhum tipo de socorro para eles as regras do pagamento do benefício permaneceriam as mesmas de 2020 e por realocar despesas existentes não desrespeitaria a regra do teto de gastos a fonte dos recursos seria a redução de 30% de todas as renúncias fiscais da União na forma de benefícios tributários financeiros ou creditícios de acordo com o senador a redução afetaria igualmente todos os setores e geraria uma receita de cerca de 114 bilhões aos cofres públicos o que poderia voltar com facilidade ao auxílio emergencial por mais 4 meses no valor de 600 reais é o que disse o senador e não para por aqui não é somente esse valor que poderia ser arrecadado com essa proposta do senador já no caso dos fundos de investimento fechado a proposta é aumentar a arrecadação através do imposto de renda sobre os rendimentos acumulados pelas carteiras de fundos de investimentos constituídos sob a forma de condomínio fechado o senador diz que isso também ajudará a reduzir distorções existentes entre as aplicações em fundos e poderia arrecadar mais 21 bilhões ou seja com a proposta desse senador poderia ser arrecadado desta forma que ele propõe quase 130 bilhões aos cofres públicos o que beneficiaria e que poderia fornecer suporte para a prorrogação do auxílio emergencial em mais 4 meses e no valor de 600 reais então como a gente pode ver os estados e tudo se encaminha com as informações que temos com as notícias com as novidades é que o benefício deve voltar o quanto antes não tem mais espaço para o governo fugir dessa necessidade do povo brasileiro além disso líderes governistas se juntaram ontem em uma reunião com o Paulo Guedes na qual pedem uma solução para um novo auxílio na conversa além das prioridades segundo a poluna os políticos disseram que o governo precisa encontrar e logo ou seja encontrar de forma rápida uma solução para o fim do auxílio emergencial além de influenciar na popularidade do Bolsonaro o benefício precisa alcançar cidadãos que ainda sofrem com o impacto da pandemia essa foi uma das pautas e a justificativa desses líderes para com o Paulo Guedes pela volta do auxílio emergencial então a gente vê dia após dia e com essa volta no estado do Amazonas que o benefício está ficando cada vez mais próximo de retornar e retornar de âmbito nacional ou seja para todos os estados vamos continuar acompanhando as informações dia após dia estamos recebendo apenas informações positivas para a volta do benefício muito apoio dos estados de forma isolada o que faz a crer que a situação ainda não melhorou nem um pouco e muitos brasileiros estão totalmente desamparados e como podemos ver nas reportagens dos últimos dias muitos passando necessidade vivendo em condições de miserabilidade e sem o que comer então a volta é imprescindível e necessária então se você curtiu o vídeo curtiu as informações compartilhe é muito importante o seu compartilhamento para que chegue a mais pessoas esse vídeo e eles vejam em que situação se encontra no momento essa prorrogação do auxílio emergencial então compartilhe o vídeo clica no gostei se você ainda não clicou compartilhe com o seu amigo ou seu amigo grupo de whatsapp facebook não saia do vídeo sem clicar no gostei e ative o sininho de notificações para assim que eu enviar um novo vídeo você receber imediatamente porque como sabemos essa semana estamos repletos de informações e a qualquer momento podemos ter novidades então é isso espero que todos tenham uma ótima quinta-feira com muita saúde e paz e com muita fé e esperança em busca e volta dessa prorrogação um grande abraço a todos vocês e nos vemos amanhã novamente às sete e meia para mais um vídeo do auxílio emergencial um grande abraço a todos e fiquem bem e aí